Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente sempre traz as últimas polêmicas do mundo dos games aqui na Central. Só que, olha, raramente acontece a ocasião de estar rolando polêmica no mundo dos games aqui no próprio Brasil. Porque é exatamente isso que está rolando nesse exato momento. A gente está tendo uma polêmica entre diversos canais de YouTube Gaming aqui do Brasil que estão basicamente todos revoltados, estão todos putos com ninguém menos que o zangado. Sim, o grande zangado do YouTube que é responsável por sagas, por análises e por primeira meia hora. Acontece que ele se meteu em um problema recentemente com um vídeo de Days Gone e agora todos os grandes YouTubers que fazem conteúdo semelhante estão todos putos e atacando ele, talvez até com um motivo justificado. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lando Central e hoje é o White. A gente vai tentar explicar para vocês o que está acontecendo, passar a nossa opinião sobre esse assunto e talvez dar uma perspectiva sobre esses acontecimentos mais recentes. White, é meio complicado quando a gente tem uma questão assim, porque basicamente o que está acontecendo aqui é uma questão de respeito, saca? É uma questão de respeito tanto com a empresa do Days Gone quanto com outros criadores de conteúdo que, assim como os zangados, estão todos em um mesmo barco e que precisam de um pouco de respeito para todo mundo poder ter uma concorrência decente. A gente vai explicar porquê, mas é falta de respeito, né White? Sim, sim. Galera, para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, basicamente o que? O Days Gone lança dia 26, né? E quando você recebe de uma empresa, por exemplo, a Sony a Sony pega várias keys do jogo e manda de forma antecipada para vários YouTubers no caso, os maiores YouTubers, né? Zangado, BRQC2, esses caras tudo recebem keys e sempre tem regras nisso, né? E essa treta toda que rolou ontem com o vídeo do zangado de Days Gone tem a ver com essas regras que se chama embargo, tem ali restrições de publicação de conteúdo e então essa história toda aí vai se desenrolar e deu essa treta toda por causa do vídeo do zangado que ele possivelmente quebrou o embargo do Days Gone. Então a gente vai explicar isso para vocês Porque afinal foi ontem mesmo, dia 22 de abril, que o zangado postou o vídeo Days Gone, a primeira hora No vídeo, como a gente já sabe pelo título e pela fama de zangado ele postou a primeira hora de gameplay do jogo, dando sua opinião, comentando por cima e mostrando o começo de Days Gone A questão é que, imediatamente após o post do vídeo dele, diversos YouTubers e criadores de conteúdo acabaram entrando no Twitter e em outras redes sociais para comentar sobre o acontecimento Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui para dar é com o BRK's Edu, né? O Edu foi ao Twitter e postou Pessoal, só passando por avisar que ainda não caiu o embargo da campanha do Days Gone Ainda não posso mostrar nada da história, ok? Como o Art falou, o embargo, a data de embargo, é a data que a empresa vira e fala Você que recebeu acesso antecipado Você só pode postar conteúdo a partir da data de embargo Essa é a data que, a partir dela, você pode postar o que a gente permitiu para você Ou seja, nesse momento que o Edu está comentando ainda não tinha liberado, de acordo com ele, a data de embargo de conteúdos E aí o que acontece? Alguém já foi lá e comentou no post do Edu que Ué, mas o Zangado já postou E imediatamente o Edu mandou na lata E desde quando ele respeita embargo? E aí começam as farpas, né? Porque o que acontece? Quando uma empresa manda um embargo, né? Manda essas definições de criação de conteúdo de um game específico Para vários youtubers, vários criadores de conteúdo Eles pedem encarecidamente que todos respeitem esta data Por quê? Para todo mundo ter uma concorrência decente Para ninguém ser favoritinho Para ninguém ter um, sabe? Benefícios Para ser uma coisa justa E aí quando alguém não respeita isso Dá a situação que está dando Que o Edu já está acusando ele de que ele nunca respeitou o embargo E realmente, né? Já se deu o histórico de que isso aconteceu várias vezes anteriormente Com o Zangado dele postar algo antes da data do embargo, né? Sim, dia 22, galera Ontem só estava permitido, né? Pelo que a gente sabe Porque a gente também tem alguns amigos aí no YouTube Que receberam antecipado o Days Gone Que era o quê? Você podia postar gameplay mostrando o mundo Mas você não podia mostrar nada da história Você podia fazer gameplay matando hordas Você podia mostrar o mapa aberto Explorar, certo? Isso você podia fazer Porém você não pode dar opinião Você não pode falar o que você está achando do jogo E você também não podia mostrar a história O embargo para isso Se eu não me engano Para dar opinião Análise, né? E gameplay da história É só dia 25 Então, cara O Zangado postou aí Com 3 dias de antecedência, velho Sabe? Então, assim É bem complicado isso Porque ele saiu na frente da galera Porque todo mundo, né? Até o Edu fala isso num tweet, né? Que quando o Zangado posta antes de todo mundo a história Ele acaba sendo o melhor ranqueado O vídeo dele fica melhor Ele tem mais visualização Tanto é que ele está lá no em alta do YouTube Ele está antes de todo mundo que postou Desde o Zangado ao primeiro Então, assim Tem vários fatores que interferem na plataforma Que o Zangado está se beneficiando E afetando outros criadores Que estão competindo com ele, entendeu? Ele não está fazendo uma competição justa Ele postou uma coisa que não podia Ele foi antiético Tanto com os colegas de trabalho dele Que é a galera do YouTube Como também com a empresa que mandou Só que daí tem outra questão lá Ele descumpriu uma regra, né? E tem gente falando Tem fãs dele falando Que o Zangado disse no vídeo Que ele postou com a devida permissão da Sony Aí começa a outra discussão Que é o quê? Será que ele tem uma... Ele é o único YouTuber do Planeta Terra Que recebeu uma permissão de postar a campanha dia 22? E a galera já está rebatendo isso Dizendo que não Que todo mundo recebe o mesmo embargo Que é quase impossível ele ter recebido Uma notificação que só ele poderia postar, né? O próprio Edu respondeu a um tweet Dizendo exatamente isso Que não, não é isso mesmo Não é um acordo individual O cara não tem autorização Apenas diz que tem Isso acontece com frequência há anos Ele prejudica quem faz as coisas direitinho Todo mundo se ferra Menos o tal do cara Que se beneficia em detrimento dos outros Porque, olha só, galera Vamos falar a real Nós da Central não temos, né? O acesso antecipado de Days Gone Então a gente não pode comentar sobre o embargo Porque a gente não sabe a data de embargo específica de Days Gone Mas a gente já trabalhou inúmeras vezes com essas empresas Por exemplo, com a Ubisoft Em Far Cry Agora em Ano E em outros games Em relação a data de embargo E, cara, 99% dos casos é sempre pra todo mundo O que vale pra um vale pra todo mundo Entendeu? É pra ser uma coisa que ninguém sai beneficiado Ninguém sai disparado na frente de ninguém Existem alguns casos específicos Como, por exemplo Uma mídia gigante como a IGN A GameSpot Ou, às vezes, até um programa de televisão Pode ter acesso a uma gameplay antecipada Por meio de que eles vão no estúdio E acabam mostrando um pouco dessa gameplay Mas, postar no YouTube Essas gameplays que São postadas por massas de criadores de conteúdo Diversos criadores de conteúdo Têm essa liberdade de postar Acaba valendo pra todo mundo A partir de uma data de embargo Avisada anteriormente Então, faz sentido O que o Edu tá falando aqui E também o que as outras pessoas estão falando Porque, por exemplo O Patife também foi no Twitter E postou Ou seja Que é uma clara afronta ao zangado Falando justamente pelo fato de que ele não respeitou o embargo Assim como diversos outros criadores de conteúdo estão falando E, realmente, White É como você falou, cara É de respeito com criadores da plataforma Que todos estão respeitando a data Todos estão respeitando o conteúdo Que a empresa pediu Pra não ser postado E o cara vai lá e faz uma cobertura exclusiva Sendo que não é exclusiva É ele que não teve a moral Não teve o respeito Foi sem vergonha De ir lá e postar Uma coisa que não deveria ter sido postada, velho Não é uma coisa única Não é só ele que é o gostosão que pode postar Sendo que todo mundo tem a mesma data de embargo Mano, se ele tiver Se ele tiver um documento Que diz que ele podia postar isso E provar isso Eu acho que Todo mundo tem que ficar de boa mesmo Porque se ele recebeu Foi a Sony que deu e pronto Mas Não é o que parece, né E aí o que acontece, Lion? A galera tá falando também Em questão de punição Tipo, ah, mas Pô, se ele fica quebrando embargo toda hora Como o Edu falou, né Ele já quebrou várias vezes Se ele faz isso Por que as empresas Não vão lá E dizem o seguinte Você quebrou o embargo uma vez Você não recebe mais meus jogos Por que elas não fazem isso? E eu te respondo de uma forma bem simples Porque o Zangado Ele tem mais de 4 milhões de inscritos O Zangado faz análise de jogos E se você não sabe Análise de jogos Vem de jogos A gente faz o veredito aqui pra vocês Dos games que a gente joga E diz pra vocês Vale a pena comprar ou não Isso vem de jogo E o Zangado tá falando pra tanta gente Sobre o jogo Que ele tá vendendo O ganha-pão ali das empresas, cara Tu acha que ela vai deixar De mandar pra ele o game? Deixar de ganhar publicidade gratuita? Não vai, velho Ele pode quebrar 30, 40, 50 embargos Ela vai continuar mandando Não vai bloquear dele Porque ele vende muito o jogo A opinião do Zangado no Brasil É muito influente em questão de análises, cara Não vai acontecer isso Exato E acaba criando a situação Em que ele acaba se sentindo Na liberdade de postar o que ele quiser antes E gera todo esse atrito Que tá rolando no YouTube Porque ele sabe que não vai ter consequência Exatamente Só que aí é uma puta de uma sacanagem Uma puta de uma falta de vergonha na cara Porque o cara fica se sentindo reizinho Gostosinho Ele vira e fala Não, eu sou o gostosão do YouTube Eu posso postar o que eu quiser Quando eu quiser E foda-se o resto Só que é aquela coisa Você só pode bancar o gostosão Até um certo ponto Porque, né A vida cobra, velho O carma é foda Você pode ter certeza que Cara Se polêmicas desse nível Continuarem a acontecer Com frequência E a gente vê isso acontecendo toda hora Eu acho que Diversas empresas Apesar de ser o zangado Algumas empresas Podem começar a reconsiderar Esse apoio com o zangado no Brasil E o mais importante Na minha opinião É o público É o público Reconsiderar Esse posicionamento do zangado Porque assim É errado, velho A realidade é A menos que ele prove Que ele tá no direito dele Que ele podia fazer isso Ele tá errado, velho Ele pode até... Cara, quem criticou ele Foi o Edu, Lion Foi o Edu É um dos caras mais de boa Que eu já vi no YouTube, velho Porra, pro Edu ficar puto E pistola E sair no Twitter Falando isso que ele falou hoje É porque ele tava muito puto, velho Tá ligado? Tipo, se o Edu fez isso É porque o bagulho Tava tenso mesmo, cara Sabe? É foda Outros youtubers pronunciaram Por exemplo, o MaxMRM Também respondeu ao tweet do Patife E diz que O mapa até pode Tem um trecho lá que diz Desde que é presente Aquele momento em game O problema É que um camarada Parece que esqueceu Que não podia postar o início Engraçado que ele sempre esquece KKKKK Ou seja Tipo, mano Dá pra ver que não é só a opinião do Edu Não é só a opinião do Patife É tipo Diversos criadores de conteúdo Não estão satisfeitos com isso Porque não é um caso único, White Isso tá acontecendo há anos O cara se sente assim Que tem o deusinho na barriga E ele pode fazer o que quiser, velho E eu vi vários comentários dizendo Ah, mas isso aí é inveja Dos que não puderam postar Galera, vocês Tem provas que ele podia postar? O embargo 99% das vezes É pra todo mundo Geralmente Quem consegue fazer Algum gameplay antecipado Tem a, por exemplo A IGN Tem a IGN First Que tipo Ela consegue Um momento Com a desenvolvedora Provavelmente vai até o estúdio Ou o estúdio Vem até a IGN E libera pra ela Um computador Com uma build específica Só exclusiva pra ela Tá ligado? Eu já vi Por exemplo O BRKiC Edu Da Square Enix Ir pra casa do BRKiC Edu No Canadá Levando um notebook Pra ele testar o jogo Pra gente ter noção Isso é uma gameplay exclusiva Antes do lançamento Embargo Geralmente É pra todo mundo Cara No mesma data No mesmo horário Pra ninguém sair na frente Cara Isso tá errado Gente Tá errado O nome disso é safadeza É safadeza É aproveitar de um momento E tentar sair na frente Queimando largadas Pagando de gostosão E o pior é que deu certo O cara tá em 12 Nos vídeos em alta Saca? Só que assim É o Zangado O Zangado não precisa disso O Zangado já é um dos maiores Do Brasil Em opinião Em análise Saca? O cara realmente Não precisa fazer uma coisa dessas Ele podia soltar Na mesma data Que todo mundo Fazendo certinho Que ele ia conseguir Tá em alta De qualquer jeito Exato Mas ele acaba lançando antes Acaba não respeitando Os outros criadores de conteúdo E acaba pagando de babaca E cara Com total motivo Com total razão Porque tá sendo babaca Sim Qual que é o problema De você esperar E respeitar a galera? O Ragazo Também foi no Twitter E postou que Toda vez que eu pergunto As empresas Sobre a tal Autorização especial A resposta é sempre a mesma Não existe autorização especial Se estão te dizendo Que existe Ou é mentira Ou as empresas Estão mentindo Mas quem será Que estaria mentindo? Ou seja Ele já ataca Alguém tá mentindo Nessa história Ou é o Zangado Ou é a empresa Só que quem tem mais possibilidade De tá mentindo Numa situação dessas? É uma empresa Multimilionária Que tá vendendo um produto Aí pra milhões De consumidores potenciais Ou um cara Que faz videozinho No YouTube Saca? Tipo Se você coloca isso Em perspectiva Eu acho que fica bem claro Os sinais que a gente tem aqui Mas É aquela coisa Eu não vou Não vou acusar o Zangado De mentir nem nada Mas vamos falar real Uma coisa White Quem não deve Não teme Por que que o Zangado Não fala aí pra galera Não, não Eu tenho autorização Não, eu tenho liberado Ele não fala velho Ele fica quieto Vamos esperar né Vamos ver se ele vai se pronunciar Eu acredito que não vai Mas tudo bem Ah, mas é aquela coisa Quantas vezes isso já não rolou De acordo com os caras E ele nunca fala nada Saca? Ou então ele dá uma desculpinha De acordo com a galera Falando que ele esqueceu Ou que ele não nos tocou Saca? Acaba Acaba que tipo Mano, pelo histórico Já dá pra ver Que não é um acontecimento especial É uma rotina O cara se sente no direito Que ele pode fazer o que ele quiser Sendo que não é assim Que a banda toca velho Saca? Eu acho que tá faltando aí Tipo um pouco de humildade velho Tá faltando humildade nessa situação A gente pode ter equivocado Tá todo mundo aqui por fora Porque a gente não tá dentro Dessa situação de embargo A gente não tá dentro da mente do zangado E a gente não tá dentro da mente do Edu Mas assim, vamos falar a real velho Tudo indica que isso é falta de caráter velho Falta de humildade Saca? E tudo isso podia ter sido Evitado com respeito Eu acho que tá faltando um pouco de respeito Nessa situação E do zangado né De ter um pouco de humildade E virar e falar que ele não é O especialzão do rolê Todo mundo aqui tá tentando Querer ganhar a vida Todo mundo aqui tá tentando Querer conteúdo De jogos no YouTube E cara Ele não é mais ou menos Que ninguém velho Eu creio pelo menos Nessa opinião Não sei quanto a você Não, eu concordo velho Se Ele tem uma autorização E mostrar Beleza, tranquilo Você tá certo Todo mundo aqui tá errado Caso você não tenha Você foi mau caráter E você tá atrapalhando A comunidade inteira do YouTube Tá ligado? Que trabalha honestamente Porque se a gente recebe Uma data E a gente posta honestamente Nessa data É porque é pra ser desse jeito Regras foram feitas Para ser cumpridas Você não pode postar Pornografia no YouTube Se você postar Você toma strike Ponto cara É isso Você tem que respeitar O problema é que As empresas não dão punição Porque ele é muito grande Ponto É isso Exato E é o que eu acho Que cabe a vocês galera Entendeu? Porque assim Eu sei que vai ter muito fã De zangado assistindo esse vídeo E vai ter muita galera Que não curte o zangado Assistindo o vídeo Assim como tem galera Que nem sabia Quem era o zangado Antes de ver esse vídeo A questão é Você vendo Uma situação dessas acontecendo Você acha isso correto? Saca? Tipo É o que eu acho que falou Muitas empresas não vão fazer nada Porque é o zangado Eles não vão deixar de ganhar dinheiro Publicidade gratuita Por causa de Sabe? De uma tretinha de youtubers Mas assim Quem tem realmente Poder de mudar isso É a gente Somos nós Pessoas que Consomem o conteúdo dele Pessoas que assistem Os vídeos do YouTube Do zangado Assim Se você não concorda Com uma coisa dessas Dê a sua opinião Posta no Twitter Que nem a galera Tá fazendo E sabe Se você acha que tá sendo babaca Não assista mais os vídeos dele Mas assim A única pessoa que pode Dar um jeito na situação Realmente Somos nós Então Você tem que se posicionar Eu acho que todo mundo Deve se posicionar agora E deixar bem claro Que isso não tá certo Não tá certo É uma situação de Muita falta de respeito Muita falta de caráter E humildade Que tá rolando aqui Eu realmente espero que isso Sabe Não se transforme num Num trending Num padrão Saca Tipo todo mundo Tentando bregar com todo mundo Pra ver quem posta primeiro Cara Sabe Tipo Vamos manter o respeito galera Bora manter o respeito Tá todo mundo tentando ganhar a vida honestamente aqui Então Bora manter esse respeito Por favor Beleza Mas enfim Essa é só a nossa opinião Qual que é a sua opinião Sobre esse assunto Deixe ela nos comentários E bora debater Sobre essa treta Que tá rolando com o zangado Em relação a Days Gone E todos os outros youtubers Criadores de conteúdo Da plataforma de jogos Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui da central Beleza Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha Até mais Valeu